O dia dos pais já passou, certamente você presenteou com uma calça, uma camiseta ou até mesmo um celular. Infelizmente não acertou na cor ou no tamanho, é hora de trocar, voltar à loja. Então apresse-se, porque o prazo para esses produtos termina em até 90 dias. Já quem fez compra pela internet, o prazo é de 7 dias. Obrigatoriamente os lojistas não são obrigados a trocar por gosto dos pais, dos presenteados. E se o... na cautela de dar um bom presente para o pai, teria que ser visto isso. O tamanho da pessoa, o gosto. Mas o lojista, nesse caso de numeração, ainda troca por tamanho, mas por gosto já não. Então, compra já feita pela internet, já é mais maleável. Se a pessoa chegar em casa, o produto, e não tiver da cor que ela gostou, no tamanho, por qualquer motivo ela pode trocar em 7 dias. Cancelar a compra e ter o seu dinheiro de volta, o cartão de crédito estornado, conforme o código de efeito do consumidor. Tem 7 dias. Mesmo que seja um celular que ela comprou pela internet, também... 7 dias. Tudo, internet, catálogo, telefone, são 7 dias. Não tem, não importa até o motivo. São 7 dias. Se o consumidor se sentir lesado, primeiramente deve procurar a loja onde comprou, para fazer a negociação. Se isso não acontecer, o próximo passo é procurar o PROCON. Deve procurar o PROCON. Basicamente ela tem que passar a empresa que quer cancelar, passar e-mails, tudo para documentar aquele assunto. Se não, ela também tem que se comunicar com o cartão, para ver se o cartão teve algum contato. E depois, caso negativo, venha o PROCON. Tem os sites que colocam um produto para venda, não entregam, e já somem do mercado, já não tem telefone, já não tem contato, a gente fica mais difícil de ter aquele ressarcimento dos valores. Tchau, tchau. 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 Tchau.